E hoje foi o primeiro dia da faixa exclusiva na linha vermelha dedicada para motoristas que vão para a Ilha do Governador e também para o aeroporto do Galeão. E o caminho promete reduzir o trânsito ali naquela região. O primeiro dia de funcionamento da faixa exclusiva não agradou só aos moradores e frequentadores da Ilha do Governador não, mas também turistas que seguiam para o aeroporto do Galeão na Zona Norte. Eu acho muito bom porque para quem é turista e está vindo conhecer a cidade, para se deslocar de um ponto ao outro direto para o aeroporto facilita bastante. São 2 quilômetros e 200 metros de extensão. A faixa exclusiva começa pouco antes do batalhão da Polícia Militar na Maré. Um caminho dedicado apenas aos motoristas que vão para a Ilha do Governador ou para quem segue para o Galeão. Todo e qualquer veículo que acesse a Ilha do Governador pode utilizar a faixa dedicada, não apenas para o aeroporto. A iniciativa é fruto de um estudo que mostrou que, em média, 90 mil veículos passam pela linha vermelha todo dia. Desse total, 35 mil iam para a Ilha ou para o Galeão. Um fluxo que tem crescido. O problema é que, nos horários de maior movimento, o motorista ficava até duas horas preso no trânsito. Por enquanto, os agentes de trânsito estão aqui fazendo um trabalho educativo, orientando os motoristas, mas, a partir do dia 11, a fiscalização eletrônica passa a funcionar. E aí, quem for flagrado usando de forma irregular a faixa exclusiva, paga a multa. Além de pagar R$ 130,16, o motorista ainda perde quatro pontos na carteira. Três câmeras foram instaladas ao longo da faixa para registrar possíveis infrações. Duas câmeras na faixa dedicada e uma câmera na entrada para Caxias. Se você passou na faixa dedicada e foi pego pela câmera da faixa dedicada, você não pode cruzar a faixa contínua para sentido Caxias. Porque a câmera que você entrar em Caxias, a câmera vai te pegar e aí vai te multar.